E aí pessoal essa aqui é a flor da calabura a calabura é uma frutinha que ela fica meio que rosada avermelhada quando madura eu tenho ela verde aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó e não sei se tem nenhuma madura deixa eu dar uma olhadinha não não tem nenhuma madura tem bastante aqui ó e tem bastante aqui tá chovendo fazendo essa gravação eu queria falar sobre os benefícios dessa dessa plantinha dessa fruta ela contém muita vitamina c é vitamina a fósforo composto antioxidante também pessoal e é muito boa para fazer geléia roupa de geléia ela doce adocicada gostosa maravilhosa gosto agradável muito docinha as aves gostam adoram eu ganhei esse pezinho tá plantado aqui ó plantei algumas sementes já e vou aguardar aí para para ver aí se vão surgir as mudinhas beleza mas tem bastante vitamina c muito boa doce demais adocicada ela é vermelhinha as madurinha que eu tinha que eu já comi valeu